Olá, tudo bem? Meu nome é Maurício Nascimento, sou fotógrafo de casamento e de família. Estamos aqui nos preparando para fazer um ensaio de pré-waging de Tati e o Aexon. Vai ser um prazer. Minha linda filha, já querendo formatar os cartões de memória, já querendo fotografar também, a quem vai gostar do negócio. Me segue aí! O pessoal sempre pergunta o que a gente leva para o ensaio. Aqui eu tenho todo o meu arsenal fotográfico, eu tenho duas câmeras D7000 da Nikon, eu tenho dois speedlight, um flash também da Nikon SB700, eu tenho uma lente cinquentinha, que é muito bom, indispensável, temos uma 18-105, que você tem uma flexibilidade muito maior e a minha preferida. Temos aquela lente de kit, que é a 18-5-5 e temos também uma tele, que é uma lente de zoom, que é justamente a 5-5-300. Então, eu levo também um rebatedor, um rebatedor simples e um pedestal, porque eu gosto muito de usar o flash fora da sapata da câmera. Estou me preparando para ele fazer um ensaio de pré-waging de Tati e o Aexon, e vai ser um prazer fotografar esse momento. Eu espero que vocês gostem, já já eu posto mais fotos. Me segue aí! A gente vai fotografar quem? Aê! Acabamos de chegar aqui no local, vamos fazer esse ensaio de pré-waging. Bem, pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é justamente que conheçam a locação. Isso é essencial, certo? Já estamos ali com os nossos modelos já posicionados, só aguardando justamente o momento, tem um trabalho de retoque de maquiagem, tudo certinho, o cenário já está montado. Tudo o mais natural possível, você vê que não precisa muita coisa para poder se fazer um ensaio de pré-waging. Agora, é claro que depende do seu olhar criativo e assim as fotos serão maravilhosas. Que nada, hein, gente? Que nada, meu amor de Deus! E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.